Fala galera, bem-vindo a mais um dos nossos podcast e como sempre eu digo, hoje muito especial com a minha amiga Pouca, Deus aleve, Julia Pouca tá aí, colega da situação, chegou há um tempo, era 8 né, chegou há 6 da tarde pra quê? Não, que mentira, eu cheguei 7 e pouco, porque é uma hora de estantes pra chegar aqui. Tá, mas por que tu chegou antes? Queria conversar? Não, é que eu não queria chegar atrasada, né, tipo... E eu falei assim, não abre, eu falei assim, ó, a piseira não abre pra ela porque eu não quero, daí vai acabar o assunto, né? É verdade, né? Imagina, fala tudo... Por isso que eu tava falando ali, você tava tipo... É, eu tava quieto, tava quieto, porque eu não queria conversar contigo. Ah, entendi. Entendeu? Muito, né? Porque tu falou também uma coisa que tu falou assim, ô, Verdun, por que tu não me ligou direto e ligou pra 3, 4 pessoas pra me convidar, como é que é isso? Então, por que? Eu não sei também, eu que tô te perguntando, o podcast é meu? Mas você tem que saber, caralho, por que porra? Por que que eu tenho que saber? Ó, a piseira, porque tu falou com quem pra trazer há pouco, então? Falei com o Denis, parceiro meu aí. É? É, sim, obrigada aí, Denis. Irado, irado, irado. E aí, qual é que é, como é que tá a vida? Tá boa. Tá boa, né? Ficou cansado, treinando bastante. É? E a sua. A minha tá boa também. Você vai lutar então? Fiquei sabendo aí na internet. Pior que é verdade mesmo, eu até vou fazer aqui em primeira mão. Não, falando sério mesmo. Sério? Não, né? Não, tô falando sério. Não ri. Falei. É que assim, ó, eu tava ontem conversando com os guris lá, com o pessoal. Acho que não, acho que não é a primeira mão, porque eu já falei lá pra eles ao vivo lá. Eu fui no MonsterCast, muito legal, os guris eram gente boa demais, foi muito legal, uma galera assistindo, teve algumas polêmicas também ali, porque eu não queria falar, mas me botaram, fizeram o meu quadro, eu vou processar eles, né? O pessoal do MonsterCast, eu vou processar eles, porque eles fizeram o meu, dos nossos e cu de cachorro comigo. E eu não dei autorização, mas eles, na hora eu brinquei, mas eu vou processar, entendeu? E aí eu peguei e recebi uma mensagem de um manager que eu tenho nos Estados Unidos, que era o meu antigo manager, o Wally, me perguntando se eu queria lutar com o Fedor ou com o Frank Mir, mas com o Grappling, em novembro agora. Aham, Grappling, né? E você topou. Aí eu tenho que escolher, tenho que ver, ô, tchê-tchê-tchê-tchê, né? Se vale a pena financeiramente, porque o Fedor é uma luta que é histórica, mesmo sendo o Grappling, eu entro o Fedor no MMA, mas se for um Grappling, é uma revanche, né? Então tem que ser um cachê muito... O que que tu acha, assim, dá um... O que que tu acha, quanto vale essa luta? Vamos ver se tu tem os cursos, vai. De real. De real. Ah, tu viajou, né? Era 12. Era 12, cara. Não sei, cara. Dá um chute, assim, que tu acha que poderia ser a puta revanche, tu e o Fedor, só que não é MMA, é Grappling, o que que tu imagina, assim, na tua cabeça? A galera também que... Ah, nem sei. A galera, pra participar também do Superchat, se quiser fazer uma pergunta pra ela, não da vida pessoal, por favor, ou de tudo, pode? Vida de pessoal. De vida pessoal. Vida pessoal. Não, de vida pessoal não, já vai lá essa fita aí, de vida pessoal. Vida pessoal não. Ela tá brincando, é brincadeira, mas se quiser fazer uma pergunta, chama no Superchat ali pra se destacar a tua pergunta, pra gente pegar o Chamo Alpizeira, que o Alpizeira faz a pergunta pra vocês. Tá bom, e o que mais que eu ia falar sobre do dinheiro, o que que vocês acham? Puxa o mix só um pouquinho mais. Uma revanche, eu contra o Fedor, só que de Grappling, né, do Submission, né, não vale nem soco nem chute, o que que vocês acham, quanto poderia valer uma luta dessa? Que é uma revanche histórica, né, como eu falei antes. Você não vai estar em soco, não? Eu gosto. Então. Se eu gosto... Mas você vai no soco, tudo. Mas daí eu não sei se ele vai querer também, não sei se na proposta não é essa, entendeu? A proposta é de Grappling. Então, por ser... Grappling. Grappling. A pronúncia tá boa. Grappling. A pronúncia tá boa. Grappling. Por ser Grappling. Ela falou dois certos e o terceiro... É que o primeiro eu achei que já estava certo. Por ser... Grappling. Você é mais em conta? É mais barato? É, né, porque... Claro, claro. Tem razão. É isso aí mesmo. Seria... Eu vou te falar assim pra você, a galera ter noção, os caras top que estão lutando no Grappling hoje, né, de luta submissão. Seria assim... Depende da pessoa, o cara é conhecido, é bom, 50 mil dólares, 80, um cara top lá que nem o Gordon Ryan, que é o melhor do mundo, 150 mil dólares, que é assim, ó... É outra realidade do passado. Não existia isso. Era 10 mil dólares, 5... Agora tá muito bem. Agora ainda mais lá, né? Valorizou muito. Quando eu fui competir a primeira vez, né, lá fora, o Box, um dos managers lá, ele falou assim, que legal de negociar com brasileiro que a gente é barato. Ah, é? Porque assim... E é! Bom que a gente é barato. A gente tem mais mídia. Sim. A gente tem mais público. Faz mais, né? Brasileiro, ah, vai lutar, porra! E... É mais barato. Ele falou isso. Falou. E tu deu aquela risadinha. Eu falei, o que ele tá tentando, né? Tá tentando me confortar. É que na hora a gente faz o câmbio, não tem como não, né? O cara fala 100 mil dólares, já, puta, quentão, né? É, mas provavelmente, por exemplo, você vai lutar com esse cara, ele vai receber bem mais que você, né? Mas por que que tu acha isso? Porque é assim, pelo menos é o que passa lá fora, né? Brasileiro é mais barato. Por tabela, tu quis dizer que ele é mais famoso ou que ele é... Não, nem por ser mais famoso. Você é mais famoso. Não, ele é mais. Ele é mais. Mas eu vi, não sei, eu entendi um negócio aí que tu me desvalorizou um pouquinho, mas... Não, tô falando brasileiro, enfim. Ah, entendi. Eu falo isso, tipo, eu e o Whindersson foi lutar lá. O Whindersson, sendo o Whindersson, é um valor, mas o outro cara lá, o... Ai, o King, ganhava, tipo, a mesma coisa ou até mais, entendeu? Coisas desse tipo. O brasileiro, pelo menos foi o que me passaram, né? Que o brasileiro, o cara lá, o manager lá do evento, falou, não, o brasileiro é mais barato. Vocês têm mais mídia. E me diz uma coisa, tem alguma coisa em vista aí ou não? Tem, talvez... Tá pré-definida, sim, que em agosto, dia 31. Que a gente já tá treinando, então. Já. Tando bem. Eu parei, eu voltei do meu campo e já... Aquele dia que a gente fez o... O Papo Cruzado, né? Sim. Que vai sair ainda. Sim. Você já tava treinando já ou não? Já. E lutou já? Já lutei, já. É mesmo? Lutei. Ah, tu não para mesmo. Tô sem parar desde o... Como é que foi essa luta aí, essa última, hein? Mano, foi... Você viu a mina que eu voltei? Você viu a cara dela? Não vi. Você não viu? Não vi. Mano, ela parecia, sei lá, velho... Mano, ela era gigante. Ela tinha três metros e tinha maquiagem do satanás, tá ligado? E aí, quando falaram pra mim, assim, mano, você vai lutar com a... É a Barbie Three Six, o nome dela, né? Você vai lutar com essa mina aí, etc. Eu falei, beleza. Quando a gente foi fazer a encarada, meu, que eu fui de tênizinho, assim, ou de tênizinho, e ela... Eu olhei assim pra cima e falei, nossa... Eu não acredito. Ela era muito mais alta do que eu pensava. É mesmo. Mas aí eu lutei com ela, foi... Mas e o peso? E o peso? O peso, então, ela teve que desatar... Ela perdeu bastante peso, né? Sofreu bastante. Quanto foi o peso? Qual foi? Eu lutei no 66. 66. E agora tá com quanto, por exemplo? Agora eu tô com 72. Feliz. Feliz? Tô feliz, sua vida. Comendo igual uma desgraçada. Mas pra perder, de boa, de boa. Uma semaninha a gente já... Tá, mas essa vai ser só boxe também ou não? Só boxe. É sempre só boxe. Sempre só boxe. Mas outro dia que a gente tava conversando, aquele dia no evento lá, que a gente participou lá do Papo Cruzado, tu me falou que tu faz o sanda. É, eu sou do sandá. Sandá, desculpa, sandá, né? E explica pra galera, então, um pouquinho do sandá. Sandá, ele é como se fosse o MMA da China. Soco, chute, queda, submissão, cotovelada, ajoelhada, entendeu? A submissão a gente aprende um pouquinho de submissão, mas não é... Mas não é o foco. Não é o foco, né? Então, em campeonatos de sandá, né? Soco, chute, derrubar, vale dois pontos. Uma regra diferente. É bem diferente. O sambo também é assim, né? O sambo na Rússia, o sambo... Ele... O Fedor faz sambo. O Fedor veio do sambo. E o sambo é assim, ó. É kimono em cima e bermuda pro baixo. Caralho. Daí é soco também, soco, queda e finaliza no chão. Então, é bem completo também, como se fosse o MMA. Ah, mas tem a regra, às vezes com capacete também. Não sei se o sandá tem capacete ou não. Então, o sandá, sim. O sandá, ele é sem capacete. Sim. Mas tem também campeonatos com capacete. É igual o... De repente é amador ou não? Amador, sim. Pode ser amador, né? Mas o sambo também, eles são especialistas. Os russos são especialistas em queda. Os caras dão muito bem o wrestling, né? Que é o... Wrestling. Wrestling. Aí fala rapidinho, né? Pra não... Pra disfarçar, né? Pra disfarçar aquele... Aquela pronúncia é boa. Eu também, a minha pronúncia não é muito boa também. Como é que eu tô até o inglês? Uma bosta. Mas a gente vai tentando. Mas chegou a estudar ou não? Não, eu tô estudando. Eu me esforço, sabe? Eu tô tentando. É? Porque chega lá nas entrevistas, mas eu começo, eu vou esquecer tudo. Na hora eu fico nervosa. O que que tu acha que é difícil falar, assim, a dificuldade? Meu, então, é que assim, eu quando tô, por exemplo, com meu professor de inglês, eu... Mas ele é brasileiro? Não. É, ele é. Ele é brasileiro, mas ele mora em nada. Eu não tenho dificuldade de falar com brasileiro em inglês. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho esse bloqueio quando o Marcelo Alonso, que é da Luta, que é repórter, ele quer fazer entrevista comigo em português. E depois, eu falo, agora eu vou fazer por share dog em inglês. Eu falo, não vou fazer. Porque eu sei que é brasileiro e eu não consigo falar com... Sério? Que viagem, né? Que viagem. É, é. É mongolão, né? É mongolão, né? É mongolão. É mongolão, é assim.